Fala galera, eu já vim aqui pra mais um vídeo, dessa vez um vídeo diferente aqui pro canal Que é no League of Legends, ou no famoso rouba seu tempo, rouba sua vida e o seu dinheiro Ai que legal, e não é o capitalismo, é esse jogo mesmo Chegou aqui no League of Legends o evento do Brega Funk, né, funkeiras espaciais Que também conhecido como embalos de espaço, ai tanto faz Mas é, Brega Funk chegou aqui no League of Legends e eu vim aqui abrir bolas, sim, bolas Pra quem não sabe, pra quem não joga LOL, as bolas elas vem roupa, roupa dos campeão, tá vendo, roupa, roupinha E sim galera, o jogo, você vai perder dinheiro no jogo comprando roupa, olha que legal E é roupa de boneco 3D, pra piorar a situação Então, eu já vou vir aqui abrir algumas bolas, eu não sei quantas bolas o meu dinheiro vai dar, né Porque foi ali todo o meu seguro de emprego, que eu nem tenho E espero que vocês gostem, não se esquece de se inscrever no canal, dar o like e curtir e comentar o que você achou E vamos abrir bolas, vou comprar aqui os negócios, né Vou comprar aqui umas bolas, ó, dá pra comprar esse pacote Comprei 10 bolas Comprei, agora eu tenho 11 bolas Tenho 11 bolas que veio no pacote E dá pra comprar mais bolas Vou comprar mais bolas Ó, vou comprar algumas bolas agora, que vai ser separada das bolas normal Que são bolas diferenciadas Eu vou comprar até... eu tenho quantas bolas aqui? Eu tenho 15 bolas 15 bolas Cara, é muita bola Olha, gastei tudo, tudo o meu seguro de emprego em bola E a gente tem 20 bolas pra abrir e mil emblemas Que dá pra comprar 21 bolas Mas a gente vê isso pra frente Vamos lá, gente, primeira bola A gente abre aqui a primeira bola Ai, meu Deus do céu Cachorrão do Mandrake Vá, vá, bora Segunda bola Ai, meu Deus do céu Galinha pré-histórica Ah, uma gema Terceira bola Meu Deus do céu Gente do céu Eu nem sabia que isso aqui existia Gente Ai, que decepção Quarta bola Verônica Padrão O Eita, porra Fui desmonetizado É... Ratinha Esquadrão Ômega Irmã da Maria Braga Próxima bola É... a gente tem... Ui! Geladeira Brastemp Essa aqui é nova É a Freezy Flare Geladeira Brastemp nova Próxima bola Sim, eu vou abrir uma por uma Porque eu... Olha, eu gastei dinheiro nessa porra Então eu vou abrir uma por uma Porque eu quero a experiência De abrir bola E a gente tem... Iiii! Miss Fortune Criminosa Essa aqui aprendeu com Lula Próxima bola Próxima bola Uuuu! Miss Fortune Tetuda Essa aqui não aprendeu com Lula Próxima bola Menino do céu Ó a serenata de cachorro de novo A gente tem aqui Kindred Florescer Espiritual Próxima bola Próxima bola Iiii! Palito Gina Agora caçadora cósmica Palitinho Gina Versão o que? Caçadora cósmica É o palito cósmico Tá, tá Tem coisa Tem coisa decente Tem coisa que não é tão decente Próxima bola É... Essa aqui é... Essa aqui é safada Essa aqui é bem safada Evelyn do Frenesia Açucarador A docinha A mamãe passou açúcar em mim Adiciona, né? Próxima bola Gente do céu Vai vir a coleção inteira Do Florescer Espiritual A gente tem aqui Sapão Faria sim Com certeza Trés de Florescer Espiritual E floresceu, né? Próxima bola Veine do Arco Celeste Queima Próxima bola Essa aí é a... É a Veine da Catequese Muito linda Próxima bola Jesus do céu Vai tirando todo o mal Aqui implantado, meu pai Beleza Próxima bola A gente... Não tenho o que falar, gente Desculpa Eu não gosto das pequenas sereias Eu não gosto do filme lá do H2O Então eu já não vou estar gostando de você Caçopéia Eu vou estar jogando de lado Próxima bola Parece boca de fogão A cara dele não parece uma boca de fogão É idêntica a uma boca de fogão A gente pega a boca de fogão E bota a cara dele do lado É idêntico Próxima bola A Mumu Infernal A serenata de cachorro Gente Meu vizinho, por favor Para, para Esses cachorros são muito chatos, meu pai Gente Eles estão atacados Eles estão atacados Eu volto daqui a pouco Continuando, gente As cadelinhas fofas do meu vizinho Pararam de gritar Graças ao bom vizinho Agora a minha família gritando Mas continuando A gente acabou de pegar a menininha aqui A menininha infernal E vamos para a próxima bola A próxima Uh, acabei de pegar essa skin Apaguei de pegar essa skin Sapão da Da cavalaria cósmica A cavala Não quero Próxima bola Essa bola Diana Deusa Lunar Olha que legal Olha que vegano Bem vegana Essa skin bem vegana Diana da Deusa Lunar Próxima Próxima Zack Arme especial Que de arma especial Não tem nada Porque o mesmo campeão Só mudou a cor Tá bom? Riot Games Refaz que isso aqui é um croma Próxima E última bola Não veio Um saco ainda Não veio um sacão Um saco Só tem bola Mais uma giradeira Pra sempre Meu Deus do céu Calma Que isso aqui é Liga Files Não é Magazine Luiza Calma E é isso galera A gente pegou aqui várias A gente tem mais de girar Girar isso aqui Girar Eu tenho uns emblemas Não vou mentir Que tem aqui uns emblemas Estarei aqui comprando Eu vou comprar alguns cromas Mais tarde Mas Gente Eu vou comprar mais Três bolas Três bolas Não me julga Eu vou comprar Ó Vou comprar uma bola Comprei Comprei uma bola Porque gente Não veio um sacolete Não veio um saco Um sacão Só bola Só bola e uma gema Ah Mas não veio o sacolete Então comprei três bolas Gastei mais meus emblemas E vamos lá Já arrependi já Próxima Jesus E anunciou né E anunciou a guerra Será que veio o sacão? Ah Gema E vamos girar Vamos girar Ó Vem aqui coisas interessantes Se eu botar aqui por raridade Veio Uma lendária Um monte de épico Um monte de skin horrível Que a gente vai girar tudo agora Vamos lá Vamos girar Zeck Croma Veine da Catequese Isso aqui que a gente Escarta do jogo E vem aí Para a gravação SKT1 Jax Saiu que anunciou a guerra Esse Ramos desgraçado Não, esse Ramos não Esse Ramos não Marcelo Ramos E Nasus E vem aí Essência laranja Que linda resistência Ai O dinheiro indo embora O que que vai dar hein Um gordinho Uma gostosa E um sarado E vem aí Iiii Mais uma skin dessa porra Porra Fiora corna Quem amou Não joga o de fiora Também no meu cu Gente começou de novo Mas foda-se Olha lá Um barbudo véio Uma gostosa E uma sereia E veio aí Caciopéia É Uma galinha Um tatu E uma cobra E veio aí Tá É Valeu a pena? Não Mas Né Consegui Fiora Fera Lunara Que é Trinta resistência Nocturne Batador Tenho Mais skin Aqui Pode girar Tenho Tenho Mais skin Pode girar Essa da Triméfia Eu já tenho Caralho Esses cachorros É o inferno É o dia inteiro Assim Eu juro Para vocês Eu não estou Aguentando mais Vamos aqui O Amumu Infernal E o Zeraf Estou rodando Três épicas Riot Games Três Épicas Eu vou chorar Que skin Horrível Que skin Horrível Mais uma vez Meu Deus do céu O extrato Do câncer Do cancerígeno Eu nunca vou jogar Com isso aqui Na minha vida Ah não E essa é interessante Tá desculpa Não me cancelem Gente do céu Que vontade de chorar Ó Tenho essa skin Do trash Jogo de trash Não jogo de trash Porém Né Querem Assim Dá para pegar skin Dá para pegar uma skin Eu vou estar desencantando Algumas coisas aqui agora Tá desencantando Algumas coisinhas Cara Olha Foi o extrato Da tristeza Gente Eu nunca Fiquei tão triste Na minha vida Abrindo alguma coisa Nunca na minha vida Raicinha tá aqui Meu pitbull Nunca fiquei tão triste Eu vou até abrir outra orb Ah não Não dá Eu tenho que abrir outra orb Eu tô muito triste Cara Esse vídeo foi só decepção Acala e lua sangrenta Eu não quero isso Riot Não quero Cara Eu quero pegar essa skin Do trash Tá Por que eu quero pegar Essa skin do trash Para um tecido em vão Então eu vou pegar A skin do trash Tá bom Skin do trash Uh Habilitei Uma skin decente Cara Valeu Os 4.000 RP Vamos contar Esse aqui 1.800 1.300 Deu 3K Isso aqui a gente não conta Não conta Horrível Horrorosa Não Não valeu Também no meu cu Mas tudo bem Né gente Então foi esse o vídeo A gente tem duas gemas Para abrir Vamos abrir essa gema Vamos abrir essa gema A serenata de cachorro Vocês vão ignorar Tá bom Ignora Finge que não tá ali Abriu Abri esse abri Para o primeiro Vamos ver E vem aí Metralhadora de Cristo Metralhadora de Jeová Aperta R Tá bom Metralhadora de Jeová É interessante Não gosto da boneca Não acho vegana Mas é interessante Próximo baú Né Daqui Gastei tudo Minas Orbe E bugou Evelyn Infiltradora Jesus Riot Games Jesus Meu Deus Meu Deus do céu Eu tenho medo De rodar esse aço Porque não é uma skin feia É bonita Não é bonita Mas não é uma skin feia Ai ó Eu vou gastar Todos meus emblemas Todos meus emblemas Você quer meus emblemas Riot? Pega meus emblemas então Pega meus emblemas então Tô gastando tudo Vai Abri mais uma Orbe Acho que abri Umas 20 e poucas Orbe Nesse aqui Abri mais de 20 Orbe Vários Estrela Negra Essa skin é bonita Essa skin é bonita Tá Agora é aquela hora Uma gostosa Metralhadora de Jeová Que eu não quero rodar Mas vou rodar É que eu não quero rodar Essas duas skins Que eu acho elas bonitas Jogo Não jogo Mas nunca Vai Ah não Ah não Compensou Eu queria do Veiga Mas tipo Mano É isso né Tipo Ai eu tô tão feliz Que uma skin decente Gente Então vem aí ó Tristana do Pinguinzinho Trash do Tessão Isso aqui a gente exclui Exclui de liquidação E Fiora da Fera Lunar E a Catrin da Resistência Foi assim que a skin que não pegou Nesse vídeo Foi Compensou? Não compensou Eu vou pegar o Yaço Vou pegar o Yaço Posso fazer nada Eu tenho fragmento de Yaço Se não eu já vi dele agora Não tenho Mas essa skin de Yaço Eu vou pegar tá Porque sim Virei cancerígeno Eu não vou jogar de Yaço Não me julguem E foi esse vídeo galera Desculpa A serenata de cachorro Aqui da frente Espero que vocês tenham gostado E Né A Riot não me Não me Não me deu coisas boas Né Mas fazer o que acontece Espero que vocês Voltaram no próximo vídeo Falou e fui Se inscreve no canal Fui